Uma boa noite a todos de Monte Alegre, hoje é dia 22 de outubro de 2019 Tô aqui agora na RN002, na cidade de Monte Alegre Pra mostrar essa responsabilidade dos governantes do nosso estado Como da nossa cidade também, que era pra ter tomado providências Sobre os animais soltos, tá aqui agora um carro capotado Agora chegou a colidir num poste de alta tensão aqui Que tem três fios e tá aqui o cidadão aqui, ó Da cidade de Lagoa Salgada, no chão No caso foi só dois materiais, estão esperando agora Que a polícia já chegou aqui da cidade de Monte Alegre e ligou No caso começou não, amigo? João Batista João Batista, João Batista tá aqui, foi só Tá só com ferimento, ferimento, né amigo? Não, as pernas As pernas, no caso, estavam já ligadas pra SAMU, não foi? Pra o senhor vir aqui? Ah, mas eu tô bem Tá bem, né? Essa situação aqui, ó Vamos esperar um pai de família perder, mais um pai de família perder a vida Por causa desses animais soltos aqui Nessas RN00 aqui, dentro da cidade Fazendo a maior bagunça aqui na cidade de Monte Alegre